Bom dia, Aloares. Bom dia pra você de casa que tá assistindo a gente. Pensa, né, Aloares, que a pessoa tá ali trabalhando honestamente, tá pagando o salário dela e ela tá ali trabalhando pra você, cuidando do patrimônio, que é aquilo que é o serviço dela, né? Mas só que não, viu? Nesse caso, esse gerente estava desviando as cabeças de gado e vendendo pra outras pessoas que compravam de boa fé. Ou seja, nessa situação toda, são quatro vítimas, tanto o dono da fazenda que perdeu as cabeças de gado, quanto os outros que compraram, achando ali ser um produto, né, um gado lícito. Vamos conversar com o responsável por essa investigação, doutor Marcos Cardoso, boa tarde. Como que vocês receberam a informação, né, e começou essa investigação? Já tá na terceira fase, inclusive. Boa tarde, boa tarde, Aloares. A Polícia Civil após tomar conhecimento desses gados que foram subtraídos na fazenda da vítima lá em Aronuã, começou as dirigências e, após várias dirigências, culminou na apreensão, na primeira apreensão de mais de 150 cabeças de gado, avaliados em mais de 60 mil reais. As diligências continuaram, onde foram feitas mais apreensões em outra fazenda, em Itapirapuã, e com a marca da vítima fazendo a segunda apreensão. Semana passada foi deflagrada a operação duplicidade, com apoio também da delegacia municipal de Aronuã, em que foi a finalidade de cumprimento de quatro mandatos de prisão preventivas e buscas de apreensões, sendo também apreendido aí 66 cabeças de gado aí na fazenda de Fânia. Vale ressaltar que o total de apreensões realizadas durante essa investigação foi 307, totalizando mais de um milhão de reais aí de patrimônio aí que a Polícia Civil acabou de recuperar. Assim sendo, os investigados aí, o gerente revendia esses animais para uns produtores rurais, tanto de Aronuã como de Aragua Paz, esse esquentava as notas, o guia, o GTA, tanto as notas fiscais, vendia para produtores de boa fé. Assim sendo, tem todas essas vítimas aí, como é que foi relatado. E no caso desse gerente, né, que repassava essas cabeças de gado, ele já foi interrogado pela polícia? O que ele disse? Sim, após as prisões, dessa nova fase das investigações, o gerente confessou, parcialmente a prática desse crime, onde realmente ele aproveitou de ter a facilidade de ser gerente da propriedade e ter total acesso à propriedade e fazer a venda sem o consentimento do seu patrão para esses produtores lá das cidades. Então ele vendeu esses animais sem o consentimento, confessou essa venda e assim a gente conseguiu fazer a prisão dele, também dos receptadores que chegou a vender esses animais para outros produtores rurais. E ele vendia pelo valor normal de mercado? Não, o animal era vendido muito abaixo do valor do mercado, tanto é que vendia rápido devido ao valor baixo do mercado. Assim, tanto o furtador quanto os receptadores, ele fazia essa transação rápida para não gerar suspeitas, para depois tentar que a polícia não chegasse no rastreio dos animais. E como que fica agora essa questão das vítimas? Porque tanto os que compraram quanto o dono, o primeiro dono desse gado, são vítimas, compraram de boa fé, o outro perdeu o dinheiro, como é que fica agora? Isso, as investigações continuam para poder imputar a materialidade do crime, tanto com a autoria de cada um dos que foram presos, e as vítimas que estão de boa fé, juntamente com a vítima que foi a primeira do furto, ela tem o direito de ser raciocida pelo prejuízo, assim como comprovar a culpa de todos os envolvidos no crime. É, o Luar, sempre tem essa coisinha, né, assim, de... Quando você vê que essa... de passar receptador, o cara vai passar ali o gado e passa com um valor menor justamente para poder conseguir vender, e vender de forma rápida. Quando vê um negócio muito abaixo do preço, pode desconfiar que tem alguma coisa errada nisso aí. É, e a polícia, uma hora a polícia pega e pegou nesse caso aí. Parabéns aí, a polícia civil. Obrigado, Oriane, obrigado pelas informações.